E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei gente já tô aqui com o eita Que que mata esse bicho aqui rápido Humm Diglett Vamos lá no speedyoto né agora Vamos só Acabar com esse bandido aqui Não é muito importante comprar essa bola Vendo aqui na área das aves Pronto chegando aqui já podemos trocar por ele Pronto chegando aqui já podemos trocar por ele Agora só rajadão aqui Esse daqui ó Esse daqui que eu quero Bato demais mano Tá doido bato demais Eu nem usei o pokédex nele E aí É Ainda demora Carregar o golpe viu Até o Zubata aqui tá focando aí velho Ih a Net morreu Eita porra Eita boba Botou Eita aqui ó Tá, tá vazando já Não, gotmar Eita, tá vazando já Bom, tem galera aí peguei o vídeo finalmente né? Da escada XP, eu peguei aqui level 18, quase 19 E a Net deu umas caídas ainda aqui na partida, o bicho tem a morrer por causa da Net Meu Deus do céu, mas aí concluímos aí nosso dive do dia né? Meu Deus do céu, foi quase, foi quase fodei né? Então é isso gente, o vídeo vai ficando por aqui, obviamente eu vou continuar gravando entendeu? Mas eu acho que vou finalizando aqui, esse primeiro vídeo já era tá? Vou gravar, vou gravar outro servidor e depois vou ter que voltar pra cá também pra ver o que mais eu vou pegar né? Então é isso gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.